Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver mais um exercício de limite. Vamos lá! Assinale a alternativa que corresponde ao número L dado por... O L é o valor desse limite de tangente de 4x sobre x, quando x tende a zero. Qual o valor do L? Será que esse limite vai para 1, para infinito, para 1 quarto, para zero ou para 4? Então, a gente tem que calcular esse limite aqui, limite de tangente de 4x sobre x, quando x tende a zero. O resultado desse limite é o L, que a gente quer saber o valor. Vou começar falando o seguinte, que tangente de 4x... Tangente não é seno sobre cosseno? Tangente é seno sobre cosseno. Então, o tangente vai ser seno de 4x sobre cosseno de 4x. Transformei seno, o tangente, em seno sobre cosseno. Como é tangente de 4x, fica seno de 4x sobre cosseno de 4x. E eu não esqueço, não posso esquecer do x que está ali embaixo. O x está ali embaixo. Porque, no fundo, isso aqui era tangente. Para quem não entendeu, isso aqui era tangente. Tem o x embaixo. Isso aqui é x sobre 1, que seria a mesma coisa que seno sobre cosseno. Divisão de fração, pega a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Sobre isso, depois eu juntei. Seno vezes 1 é seno, cosseno vezes x é cosseno vezes x. Então, o que eu fiz aqui foi todos esses passos. Transformei o tangente de 4x, então seno de 4x sobre cosseno de 4x. Embaixo tinha o x dividido pelo tangente, que eu troquei por seno sobre cosseno. Então, x era a mesma coisa que x sobre 1, divisão de fração. Peguei a fração de cima, multipliquei pelo inverso da fração de baixo e depois eu juntei. Ficou dessa forma. Eu só fiz alguns passos direto aqui para chegar naquilo ali. E agora, o que eu faço? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que tem um limite fundamental da trigonometria, que fala o seguinte, limite de seno de x sobre x quando x vai para zero. Limite de seno de x sobre x quando x vai para zero, isso é 1. Mas, professor, aqui é 4x. Tudo bem, se aqui for seno de 4x sobre também 4x, tem que ser igual dentro do seno embaixo. Seno de 4x sobre 4x, quando x vai para zero, também vai para 1. Então, olha só, seno de 4x sobre x, falta o quê? Falta colocar um 4 aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Vou fazer uma coisinha para arrumar. Fazer o seguinte, limite de x tendendo a zero. Eu vou pegar esse cosseno e colocar em uma outra fração, que vai ser o seguinte, só vou separar. Vou deixar o cosseno de x em outra fração. E deixar o seno de 4x sobre x em outra fração. Multiplicando. No fundo, isso daqui é igual a isso. Eu não mudei nada, só mudei a forma de escrever. Mas é igual. 1 vezes seno volta a ser seno. Cosseno de 4x, aqui é 4x. Cosseno de 4x sobre x volta a ser o que está aqui embaixo. Não mudei nada. O que eu vou fazer? Eu quero que apareça um 4 para quê? Para o limite ser 1, pelo limite fundamental da trigonometria. Eu vou pegar e multiplicar isso daqui por 4 sobre 4. Por quê? 4 sobre 4 não é 1? 4 sobre 4 é 1. Multiplicar por 1 muda alguma coisa? Não. Então, eu estou no fundo multiplicando por 1. Não estou mudando o resultado. Então, tudo que eu fiz daqui para cá, não mudei o resultado. Continua a mesma coisa. 1 vezes seno de 4x vezes 4, daria 4 seno de 4x. Cosseno de 4x vezes x vezes 4, daria 4 cosseno de 4x. Aí, corta o 4 com 4 e volta para isso daqui. Então, isso daqui é exatamente o que está aqui. Eu só escrevi de um jeito um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora eu vou lá e escrevo do seguinte. Limite x tendendo a zero. 1 sobre cosseno de 4x vezes seno de 4x. Esse 4 eu passo para cá. 4 vezes x dá 4x. E esse 4 eu mantenho aqui. O 4 de baixo passou multiplicando e esse 4 eu manteve. Por que eu fiz isso? Eu tenho isso daqui que é o limite fundamental da trigonometria. Então, quando o limite do x vai tendendo a zero de seno de 4x sobre 4x, eu sei pelo limite fundamental da trigonometria que isso daqui vai para 1. Seno de 4x sobre 4x. x vai para zero e isso vai para 1. E isso daqui, cosseno de 4x. Troca o x por zero. Fica 4 vezes zero aqui dentro. Quanto que é cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Então, o cosseno de zero aqui vai para 1. Então, quanto que fica esse limite? Vamos aplicar o limite? Fica 1. Cosseno de 4 vezes zero é cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Sobre 1. Estou fazendo o x e tendo a zero. Por isso que eu troquei o x por zero aqui. 4 vezes zero é zero. Cosseno de zero é 1. E isso daqui tudo vai para 1. Seno de 4x sobre 4x. Quando x tende a zero, isso daqui vai para 1. E isso daqui é uma constante que continua 4. Qual que é o resultado? 1 vezes 1 é 1. Vezes 4 é 4. Dividido por 1 é 4. Então, o resultado é 4. Essa é a resposta. Espero que tenham gostado dessa resolução. Não percam o próximo vídeo com mais exercícios resolvidos. O resultado é 4. E por pode ser 1 até 4. Quer comentar? que não tem nem lá. Ecyton? E aí Oh, é 4. E então há 5 de 18もの. E aí Obrigado.